O que é a Luta Liberal? 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 Legal. E quais são os próximos passos dentro do mundo acadêmico que o Instituto Mises quer dar? Acho que é a continuação do que a gente vem fazendo, publicação de livros, melhorar a revista, aumentar o alcance e dar mais palestras, fazer cursos que possam ser utilizados por pessoas interessadas na parte acadêmica do Instituto Mises. Algum trabalho específico para o Rio de Janeiro? O Rio é a minha cidade, então a gente sempre tem um viés para o Rio de Janeiro, como sempre. Então, não tem nada específico que a gente esteja vendo agora, mas você se lembra, a gente fez o primeiro curso da Escola Austríaca aqui no Rio. Eu tenho certeza que o Rio vai ser sempre privilegiado nisso. E para não segurar mais você, eu queria que você falasse para os telespectadores e os ouvintes e os internautas que forem acessar o programa, qual seria o nível de parceria que nós poderíamos ter entre Instituto Mises e Instituto Liberal daqui para o futuro? Quais são as ideias? O que nós poderíamos, de repente, trabalhar em conjunto dentro, obviamente, da perspectiva austríaca que é a que o Instituto Mises defende? O Instituto Liberal é um instituto parceiro nosso, sempre foi. Nós publicamos livros em conjunto e eu gostaria muito que a gente tivesse mais coisas para fazer. Não tenho nada assim na cabeça agora do que a gente pode fazer, mas é uma coisa até para nós dois conversarmos e definirmos. Mas tenho certeza que a gente vai achar muita coisa para fazer junto. Que bom. Muito obrigado e parabéns. Estou aqui com o professor Uberatan Iori, um dos idealizadores da revista Mises. O próprio Hélio Beltrão, presidente do Instituto, já falou a respeito, mas eu queria também ouvir a visão do idealizador. Caro professor, de onde veio a ideia? Como foi elaborado? Conta tudo sobre a origem e o acabamento dessa obra que realmente vai revolucionar o mundo acadêmico brasileiro. Bernardo, eu acho que eu posso dizer que a origem, no tempo, está há mais ou menos 1990, 20, 20 e poucos anos, quando eu tive acesso, pela primeira vez, já depois de formado com doutorado na Fundação Getúlio Vargas, é completamente matematizado. Quando eu li o primeiro livro do Mises, que foi justamente Ação Humana e logo depois Liberalismo, eu falei, meu Deus, isso é economia. E isso foi me transformando aos poucos. Na época eu lecionava, como até hoje leciono, na UERJ, na nossa UERJ e no IBMEC. E praticamente lutei sozinho, praticamente lutei sozinho contra toda essa corrente da mainstream, monetaristas, keynesianos, que de uma maneira ou de outra acreditam que o governo tem algum poder de melhorar a vida das pessoas. Quando o Hélio fundou o Instituto Mises, junto com um grupo de idealistas, um ano depois eu conheci o Hélio e me integrei à equipe. Então o sonho foi se transformando em uma realidade. A ideia da revista é ser uma revista da escola austríaca, mas principalmente uma revista, primeiro, multidisciplinar, não é só uma revista de economia. Como o título sugere, né? Você vê revista interdisciplinar de filosofia, direito e economia. Porque uma das características da nossa escola é estudar a ação humana. E a ação humana integra não só a economia. Sim, multidisciplinar. E o outro motivo é que nós não queremos fazer da nossa revista, vou usar uma expressão um pouco vulgar, uma panelinha, uma patota, em que só nós possamos escrever. Nós vamos abrir, inclusive para pessoas que têm ideias diferentes das nossas, desde que escrevam artigos técnicos, científicos. E baseado na ideia de liberdade, ainda que não tão ligada à ideia da escola austríaca, é isso? Isso, ainda que não sejam, vamos dizer assim, austríacos. E pretendendo fazer da revista também um fórum de debates. Quer dizer, alguém escreve um artigo criticando um ponto, um de nós vai lá e responde, ou vice-versa. Eu acho que essa será uma grande contribuição, mesmo porque a revista, eu acredito, esteja vindo no tempo certo. Nunca eu vi tantas pessoas interessadas em aprender sobre a escola austríaca como atualmente. E isso a gente deve ao trabalho do Instituto Mises, do Instituto Liberal, você agora é diretor, que foi pioneiro lá nos anos 90. Eu fui muito amigo do Donald Stewart, um homem que traduziu ação humana à mão. E aí eu queria puxar esse gancho para que o senhor falasse sobre o papel que o Instituto Liberal teve na sua visão de mundo, na construção da sua visão de mundo. Foi essencial. Se não tivesse conhecido o Instituto Liberal, talvez eu só viesse a conhecer a escola austríaca hoje. Na época, o Donald Stewart e um ex-professor meu, o professor Og Leme, que era diretor acadêmico do Instituto Liberal, principalmente o professor Og, infelizmente os dois já não estão entre nós e fazem muita falta para os liberais e para o país. O professor Og me disse, você conhece a escola austríaca? Eu disse, não. Então, lê esse livro aqui. Aí me entregou a Ação Humana, que tem umas mil páginas. Eu folheei o livro e vi que não tinha uma equação, um gráfico. Totalmente fora do padrão da economia. Fora do padrão. Ainda não tinha sido traduzido. Era edição americana, em inglês. Eu falei, eu vou ler porque eu considero muito o Dr. Og, eu tinha sido aluno dele, um curso de pós-graduação. Então, lá pela página 40, 50, eu já havia me transformado em um austríaco. Fantástico. Professor, para terminar, o que você espera da repercussão desse trabalho? Eu acho que a repercussão vai ser muito acima do que nós esperávamos. Eu vejo não apenas pelo número de pessoas presentes aqui, como pelas mensagens que vêm circulando na internet. Hoje, para finalizar, recebi uma mensagem em boxe de um menino dizendo que tem 18 anos, está terminando o segundo grau, e está lendo alguns artigos na página do Instituto Mises, mas que algumas coisas ele não entende. E me pedindo indicações para que ele possa entender. Eu jamais poderia, há 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás, imaginar que isso fosse suceder. Porque, infelizmente, os meninos nas nossas escolas são doutrinados para cultuarem o Deus-Estado. Eu bem sei como é que é isso. Eu estudei na UERJ, estudo até hoje, eu sei como é que, infelizmente, o pensamento lá pode ser bem único, pode ser bem dirigido e não plural. Professor, eu queria, novamente, agradecer e parabenizar pela realização desse sonho. Estou aqui com o professor Alex Catarino. Foi uma das pessoas que mais se engajaram nesse projeto. E eu queria, então, começar perguntando sobre o projeto em si, o conteúdo da revista, como a revista é dividida e em que se aprofunda mais. Eu queria um comentário geral sobre o conteúdo da revista, professor. Bem, a revista Mises, ela, em todas as edições, essa é a primeira edição. Então, ela, desde o primeiro número, vai ser dividida em cinco sessões principais. A primeira, sempre tratando de epistemologia e ética, é a parte filosófica do pensamento da escola austríaca. Nessa edição, nós temos um artigo de abertura do próprio Ludwig von Mises, explicando os fundamentos epistemológicos da praxeologia, essa ciência da ação humana. Um segundo artigo do professor Gabriel Zanotti, da Argentina, em que trata dos principais problemas epistemológicos da escola austríaca em nossos dias, porque há um erro em muitas pessoas acreditarem que a escola austríaca parou nos anos 30, 40 ou 50. Mas não, existe um número crescente de pesquisadores que analisam questões filosóficas, econômicas e políticas à luz da escola austríaca. E um dos grandes filósofos é o professor Gabriel Zanotti, que nesse artigo está discutindo a filosofia de Heidegger, de Gadmer, toda a questão da visão hermenêutica, e apresentando uma proposta, baseada na filosofia de Husserl, Edmund Husserl, para explicar como esse pensamento fenomenológico poderia ser uma saída para alguns impasses epistemológicos da escola austríaca. Depois nós temos um artigo de ética do professor Jesus Huerta de Soto, da Universidade do Rei Juan Carlos, na Espanha, que aborda a ética do capitalismo. Ele vai discutindo o problema do consequencialismo em ética, então erros de uma visão utilitarista da ética, analisa o pensamento do economista Israel Kirchner e faz algumas comparações entre o pensamento da escola austríaca e a doutrina social católica. A segunda sessão da revista é dedicada à economia, metodologia e praxeologia. Nós temos nessa edição um primeiro artigo do Ludwig von Mies, sobre a natureza da ciência econômica. Depois temos um artigo metodológico do professor Rodrigo Long, analisando a visão realista de Aristóteles e de Mises e contrapondo essa visão ao positivismo adotado por Milton Friedman. Por fim, a revista traz uma seleção de resenhas de livro. Nós temos 11 resenhas de livro nessa edição, e escrito por vários autores, todos brasileiros, inclusive você, Bernardo, é um deles. Inclusive eu. Eu acho que é importante, a revista vem cumprir um espaço de diálogo, a revista não é apologética. Se algum autor, pesquisador quiser mandar algum texto criticando a escola austríaca, nós publicaremos, porque eu acho importante, o debate acadêmico não pode ser dogmático, nós temos que estar abertos a críticas, porque o conhecimento cresce por esse debate. Então eu faço um convite a todas as pessoas que estão assistindo e que são mestrandos, doutorandos, para ler a revista e submetam seus artigos ao nosso conselho. O professor, o Biratão, chegou a comentar isso, que na verdade ele quer aproximar também, buscar pessoas que não estejam só dentro da escola austríaca, mas também na margem, para que possa haver esse diálogo, e ele acha isso muito interessante. Com certeza, porque a escola austríaca tem muito a contribuir e dialogar. E existem vários economistas que não são austríacos, mas dialogam com a escola austríaca. Um deles que eu acho fundamental nesse sentido, é o Vernon Smith, da George Mason, que trabalha com a economia experimental, e ele tem feito um diálogo muito interessante entre a escola austríaca, teoria dos jogos, psicologia e direito. Então eu acho que esse tipo de diálogo é fundamental, e principalmente um diálogo não só no campo da ciência econômica, que é um ponto principal na revista, mas ela é uma revista também de direito, de filosofia. Então como esse pensamento da escola austríaca pode ser importante para o entendimento da ética, da epistemologia, das relações internacionais, do direito, da ciência política e da sociologia, dentre outras áreas do conhecimento. Excelente, professor. Parabéns e muito obrigado. Obrigado. Estou aqui com o professor Fábio Barbieri, professor de economia da USP, de Ribeirão Preto, e eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para o professor. Professor, nós sabemos a dificuldade que as pessoas que estão dentro da academia, que estão escrevendo na academia, tanto na economia, quanto no direito, quanto na filosofia, e que têm uma visão mais liberal, mais libertária, que defende a livre iniciativa, a liberdade de expressão, sem os limites e as amarras estatais, têm uma dificuldade muito grande para publicar seus trabalhos em revistas acadêmicas, com qualidade, com selo da Qualis, que é um selo que representa, que vai pontuar para o sistema CAPES, que é uma coisa importante dentro da academia brasileira. e eu gostaria que o senhor falasse sobre o papel da revista Misses dentro dessa dificuldade que essas pessoas têm para conseguir publicar. Muito bem, realmente, eu estou realmente muito feliz com esse evento, justamente por causa disso, eu trabalho com economia austríaca, profissionalmente, eu tenho que publicar, mas na academia brasileira ela é marcada pelo dogmatismo. A missão de vida dos pesquisadores do Brasil é excluir quem pensa diferente. Então nós temos dois grandes mercados na área de economia. Ou você faz trabalho estatístico, aplicado, então não publica algo parecido com coisas austríacas, porque aquilo, se não tem estatística, não é ciência pura, com ciência com C maiúsculo. Então é difícil publicar nessas revistas mais ortodoxas. E nas revistas heterodoxas, a clivagem não é metodológica, ela é ideológica. Não, você estuda Hayek, Mises, esses autores são porcos neoliberais, então não pode. Então não tem espaço na academia brasileira. E falta divisão do trabalho, falta especialização. Você manda um artigo para uma revista, geralmente o parecerista não tem a menor ideia sobre o assunto. Você pode no Brasil estudar em economia, no máximo, a Santíssima Trindade, Marx, Keynes e Schumpeter. Qualquer um que fuja dessa Santíssima Trindade, é muito difícil publicar no Brasil. Então eu tenho que adotar a estratégia de tentar escrever para o mercado de fora. Mas no Brasil agora tem essa alternativa, com a nossa revista aqui, tem um espaço, com a revista a gente tem um espaço de justamente publicar coisa séria, de qualidade, não é uma coisa, ah, então eles dão a margem da academia, não. É trabalho de qualidade, cujo trabalho envolve muito mais trabalho do que um simples teste estatístico que qualquer moleque do início do mestrado faz. No entanto, aquilo não vale, pelos pontinhos que a CAPES considera. E agora, com essa coisa do incentivo à produtividade, os pesquisadores têm que ser produtivos, têm que pesquisar e publicar, etc. Isso representa uma ameaça séria a pesquisadores liberais, porque não tem espaço. Tipicamente, alguns anos atrás, eu escrevi um artigo, ele era rejeitado sistematicamente em cinco, seis revistas, até ser aceito. Hoje já está diferente, justamente por causa disso, porque você estuda autores malditos. Então o perigo é você ficar com o rótulo de improdutivo por causa disso, embora você mostre suas produções, e acaba publicando em lugares que não, acaba não valendo nada a publicação. E eu queria que o professor comentasse rapidamente sobre o que falam esses autores malditos, mas assim, em poucas palavras, uma síntese, o que esses autores malditos que nós, malditos entre aspas, obviamente, que nós estudamos, defendemos e publicamos agora na revista Mises. Bom, tem várias maldições. Vou falar minha maldição predileta, que é do Hayek, não a Salma, atriz, o Hayek, o economista, prêmio Nobel de Economia. O sistema dele, seja na área de direito, de economia, de filosofia, em todas as áreas, eu posso resumir a mensagem principal dele numa frase, que a defesa da liberdade repousa, em última análise, no reconhecimento das limitações do nosso conhecimento. Então, é um sistema filosófico, econômico e uma teoria econômica baseada na ideia do falibilismo, na ideia que, para haver progresso, para ter riqueza, é necessário que haja liberdade. A liberdade é necessária para que haja uma multiplicidade de opiniões diversas para que eu possa ter um sistema de aprendizado por tentativa e erro. tanto para o progresso científico na academia, tanto para o progresso econômico nos mercados. No direito também? No direito, eu penso, não tenho qualificações para dizer, mas sim, ele tem teses que se referem às instituições, mas em particular. Então, a liberdade não é um assunto político e que polui o assunto econômico, a teoria pura econômica de Avental. Não, faz parte da própria concepção do autor sobre o que é competição. A liberdade é necessária para que haja competição. A tecnologia não vem exogenamente, não cai na cabeça das pessoas e ela depende de certas instituições que premiam a liberdade. Então, essa é a mensagem, é a maldição principal que eu trabalho, então, com a economia e filosofia da ciência, desenvolvendo isso, o papel da liberdade para o funcionamento dos mercados. Excelente, professor. Novamente, parabéns pelo trabalho, parabéns pela revista e que venham outras edições. Eu estou aqui com o professor Bruno Garchagen, que também escreveu para a revista do Instituto Mises. E eu gostaria de um comentário acerca da importância da revista e brevemente sobre o tema escolhido para o seu artigo. Tá, bom, primeiramente é um prazer dar uma entrevista para o Instituto Liberal, que sempre fez um trabalho admirável, a divulgação das ideias e tal. E agradeço pelo convite. Eu acho que a revista tem uma importância, assim, fundamental. Eu até escrevi no meu blog e nas redes sociais. Para mim, foi a grande notícia do ano para quem estuda escola austríaca. Os estudiosos, os acadêmicos de escola austríaca passam a ter um veículo acadêmico atendendo todos os critérios da CAPES para poder publicar os seus textos. Então, isso, para quem estuda escola austríaca e passa a ter uma publicação que possa publicar esses artigos acadêmicos, é uma coisa fantástica. Passa a agregar ao seu trabalho como professor universitário uma... Passa a ter uma publicação para poder publicar o resultado das suas pesquisas, né? Às vezes, o que acontecia muitas vezes é que professores austríacos não tinham onde publicar e tentavam publicar nas revistas de economia tradicionais e não tinham espaço. Então, isso, para mim, já tem de um objetivo fundamental. Sobre o meu artigo, eu tratei de dois temas que eu já tinha abordado na minha tese de mestrado, que é o nazismo e comunismo, e eu tentei pegar a concepção austríaca de preferência temporal para analisar como que os governos da Alemanha nazista e da União Soviética comunista orientaram, conduziram, melhor dizendo, conduziram as suas sociedades para o caminho da barbárie, e não da civilização, ao modificar essa taxa de preferência temporal. Então, enfim, não dá para explicar em detalhes aqui, porque isso é muito longo, mas eu convido a todos para poder ler o artigo e, eventualmente, criticar. Professor, parabéns! E é um prazer tê-lo aqui também no programa do Instituto. Bem, nós já falamos com alguns professores hoje, isso é realmente muito relevante, mas é importante também falar dos destinatários da revista, é o mercado consumidor, onde já se viu a gente só falado de quem produz. Então, o mercado consumidor são os jovens, jovens acadêmicos, jovens acadêmicos em economia, em direito, em filosofia, e eu queria conversar com eles e ver o que eles acham da revista. O que vocês acham da revista? Qual é a expectativa que vocês têm dela? E como essa revista pode melhorar a visão de vocês e até mesmo as suas notas dentro da academia? Bom, eu acho a revista uma iniciativa muito importante, é bem interessante essa difusão até, não ficar só uma coisa na internet, a gente tem um grupo de estudos na faculdade lá, a gente gosta de levar texto, de ficar estudando. Então, é importante ter algo físico, assim, até mesmo para dar uma lida e até para passar de uma maneira melhor. Excelente. Eu estava olhando ali, a revista tem um tópico sobre, do Alex Catarina, sobre o Senhor dos Anéis, numa perspectiva liberal. Eu acho que o negócio é muito bom, realmente parece meio nerd demais, mas é bem interessante. Para as próximas revistas, vocês pretendem pedir que tenha mais artigos nesse sentido, artigos que talvez saiam um pouco da abstração e entrem mais para casos concretos, ou se não tão concretos assim, ao que fuja um pouco do padrão de texto acadêmico? Eu acredito que sim, eu tenho que ver ainda como é que ficou, que eu não consigo imaginar muito bem como é que é isso, mas parece uma muito boa ideia. Muito bom. Bem, eu gostei muito, a primeira edição, eu acho bacana essa visão de realmente trazer esse lado físico da revista. A gente hoje, com acesso à internet, a gente acaba todo mundo se reunindo na internet, a maior parte das pessoas aqui eu conheci na internet, o próprio Bernardo. E é bacana essa iniciativa do Instituto Liberal e também do Mises, que são duas instituições respeitadíssimas. E é bacana a gente ver esse material começando a ganhar forma e bastante estrutura para a gente estudar, a galera que é do meio acadêmico. O Thiago vai dar um oi para o pai dele, que é o presidente do Instituto. É, eu acho esse livro uma excelente iniciativa que preenche uma lacuna importante na academia, porque a academia brasileira, do senso comum, entendeu? É completamente dominado por essas ideias de você ser contra o fim do salário mínimo e você quer que os pobres morram de fome. Quer dizer, isso aí tem que acabar. Esses chavões, essas coisas, estereótipos, senso comum, isso aí, esse periódico, a escola austríaca muito está ajudando para contribuir, para acabar com isso. Acho que foi uma excelente iniciativa ter mais um... Aliás, ter o primeiro grande veículo independente sobre a temática liberal é muito importante justamente para democratizar justamente o acesso à informação, porque normalmente a academia é muito dominada por um viés ideológico. Então, é uma excelente iniciativa. Só tem elogios. Tchau, 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 tchau. Estamos chegando ao fim do primeiro programa do Instituto Liberal, a Luta Liberal, onde nós vamos defender sempre o livre mercado, o direito de ir e vir, a soberania do indivíduo, o princípio da não agressão, a diminuição do Estado, a diminuição dos impostos, enfim, toda a gama do pensamento liberal vai ser exposta aqui. Para o próximo programa, vamos falar sobre educação, vamos criticar a educação brasileira, mostrar os graves problemas que a educação brasileira passa hoje, através de uma visão liberal, coisa que é muito pouco divulgada e eu acredito que vai poder fazer você, telespectador, entender o porquê de toda essa problemática e o porquê a educação brasileira realmente está em níveis baixíssimos frente ao resto do mundo. Muito obrigado. Muito obrigado. Música 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 Música